com esse canal de vídeo variado e muito mais, hoje vamos testar a mini maquininha de costura com malhas, para que tipo de malhas que ela costura, ó, isso aqui é elanquinha, no caso elanca fina isso aqui é bisco laicra, isso daqui é liganete, malha fria, aqui isso aqui também é bisco laicra mas vamos testar aqui, ó, ver se ela costura esse tule, ó, dá para ver melhor, esse tule fininho, ó e essa malha também, ó, de algodão, uma camisa, vamos testar para ver se ela costura vamos começar aqui, ó na essa bisco laicra aqui puxando, tá achando que a linha agora, abaixo aqui o pé calcador, deixa eu puxar mais um pouco da linha, poder descer a agulha aí vou aqui direto, não vou usar nem o pedal, vou costurar um pouquinho, que ela é uma para ver, porque o vídeo não fica muito bom aqui ó case para ver se consegue ver, ó, aqui em cima costura, ó, e aqui embaixo, embaixo não dá para ver muito que é claro também o escolar aquela costura vamos ver aqui a lanca fina a costura e a ver se ela puxar bem abaixo o calcador agora abaixar e aí é o ponto a costura em um lado de outro, ó, costura, ó, tá vendo, costura, depois, ó, agora, vamos ver aqui, essa malha fria aqui, se ela costuma, liga a net, agora, e abaixo, ó, vamos ver agora, se ela costura, olha, liga a net, como é escura, dá pra você ver bem o ponto, ó, aqui a parte de cima, ó, e aqui, ó, a parte de baixo, ó, costura, aí agora, vamos ver se ela costura a malha, deixa eu botar assim, que é uma camisa, passando a costura aqui, pra gente poder ver, a malha de algodão, agora, abaixou, pega o cadu, abaixa, agora a agulha, ó, a malha, ó, um lado, ó, a parte de baixo, e a parte de cima, costura também, eu tenho, máquina industrial, não costura, tem algumas máquinas reta, não costura malha, certo tipo de malha, fica falhando, até agora, ela não falhou não, agora, vamos ver aqui, no túnel, se ela vai costurar o túnel, vou puxar mais um pouco aqui, se ela vai costurar o túnel, você vai conseguir ver, olha, esse túnel, é aquele túnelzinho que estica, tá vendo, ó, ó, eu não sei como chama em outros lugares, ó, vou costurar aqui em cima, ó embaixo, então, me surpreendeu, porque tem máquinas que não costuram todos os tipos de malha, então, nós testamos, olha com esse tipo de malha que nós testamos, fizemos o teste para ver se ela costurava, ó, malha de algodão, túnel, quando está naquele túnel que estica, liganete, malha fria, costurou maravilhosamente bem, ó, elanquinha, elanca fina, viscolaicra, elanca fina, viscolaicra, então, entendemos o que que ela é uma máquina que dá para quebrar o galho para quem está iniciando, não com costuras muito grossas, mas ela faz bainha, corredinho, mas tem que tomar cuidado, mas, então, se gostaram, costura, todas as costuras, olha, nessa aqui, então, olha essa, essa, essa lanquinha, maravilhosa, perfeito, espero que você tenha gostado desse vídeo, até o próximo vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, que Deus te abençoe, testamos, várias malhas aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, vá, espero que você compartilhe essa dica, e que possa ter sido útil para você, fique com Deus, que Deus te amassou, e muito obrigada por estar aqui, até agora, e muito obrigado,